Fala galera, Tchudio bem com vocês, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E galera, estou aqui ó, perto do meu Lecheba, o Sherry Fez Estou na sequência de vídeo aí, e hoje galera, eu vou colocar a borracha aqui ó, da coluna Ela está meio danificada, está meio estragadinha aqui E a porta está fazendo um barulho que eu já vim reclamando aí Em outros vídeos, que faz um barulho danado, eu não sei de onde que é Então hoje eu vou instalar aqui, eu vou ver se ameniza E depois eu vou abrir também para ver a maquinária E tem que trocar daqui das portas também ó Mais para frente eu vou fazer a troca Que tal? Já gostou do vídeo? Deixa aquele seu like, comenta, compartilha Se não for inscrito, se inscreva aí galera Para dar aquela moral E vou instalar aqui a borracha Aí galera, eu comprei, como eu mostrei no vídeo passado né Eu comprei duas borrachas Ela veio super enorme, até parece que é maior do que a porta aqui Mas eu vou instalar Ela é super simples, super fácil de instalar Porque ela tem uma borda, está vendo? E essa borda vai ficar apresilhada aqui ó Aí aqui já tem uma medida Eu não sei se eu passo direto aqui com ela ó Nesta parte aqui Que tem um acabamento Ou não, mas eu acho que está passando poeira por aqui tá Eu vou jogar ela direta Aqui, que está vendo que está na porta aqui ó Aqui embaixo não tem borracha Tem esse acabamento aqui de De plástico Porém galera É, entra poeira ó Olha como tem poeira aqui ó Entra poeira ó Suja o carrinho todinho, está vendo? Eu vou isolar Super simples, só puxar aqui ó Começou a arrancar aqui ó A primeira Ela vai embora Ela vai embora O acabamento é por fora Ó O acabamento Então muito rápido Muito simples ó Ela não tem arame É 100% borracha ó E vai deslocando ó E para colocar Ó Também é a mesma coisa É bom usar uma É bom usar uma marretinha de borracha Para ir batendo E uma chavinha para ir puxando ó Vou passar um pano aqui Para dar uma limpeza Legalzinha aqui ó Antes de colocar E vamos ver como vai ficar aí Depois vou ver se esse barulho da porta É, soma um pouco Aí galera ó Como é super fácil Aí com a ajudinha de uma marretinha dessa assim ó De borracha Aí vocês vão batendo ó Aqui no cantinho assim ó Para subir E ficar bem encaixado ó E aí vai continuando ó Já estou quase terminando Muito simples Muito rápido para instalar aqui ó Daqui um minutinho Já acabei Aí galera Terminei de fazer a instalação Olha como ficou aqui ó Top Olha o acabamento galera Ó Com borda Igualzinho a do carro Original Comprei Pelo Mercado Livre Que nem já falei Que na minha cidade É meio difícil de encontrar Ó Agora ficou ó Redondinho A imagem está aqui O carro é preto A borracha é preta Mas dá para ver aqui ó Depois vou ter que passar um Alguma coisa Só para tirar essa mancha Que já veio da borracha mesmo É um Tipo um pó branco aqui Mas depois vou passar Um produto aqui Que limpa a borracha E vai tirar O serviço ficou top Consegui colocar duas Nessa porta aqui Que é a do motorista E consegui colocar também galera Nessa porta aqui De trás Do carona A traseira Top 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 Ó Gostei o acabamento aqui ó Ficou filé Ó E agora a porta ó Fechando de boa Ó Ó Ó Ó Batida Ó Aqui na dianteira também galera Ó Fechando de boa Ó a batida Viu que está bem diferente Ó Lacradinho Ó Não ficou Passando para fora Ó Deu um acabamento legal Aqui no carro E eu tenho que depois né Que nem eu falei Comprar A externa Porque tem alguns danificados Aqui na borracha E eu Quero deixar O carro aqui Legalzão Tá vendo Essa aqui é a borracha Da porta A externa de fora Tem que trocar também ó Então é isso galera Concluindo o vídeo aqui Se vocês gostou aí Não esqueça de deixar aquele like Se inscrever no canal Compartilhar o O vídeo aí Para os amigos Para a galera toda aí E nós estamos chegando aqui Os 10 mil inscritos galera Ó Vamos fortalecer Para Conseguir bater minha metinha galera Bora que bora Ajuda aí Vamos se inscrevendo Não custa nada E eu vou ficando aqui Nesse vídeo E eu espero vocês Até o próximo vídeo galera Vai ter muito vídeo Desse carrinho Olha que top Tá ficando aí ó O meu lexabinha Então é isso Eu fui E tchau O meu lexabinha E tchau E tchau E tchau Tchau Tchau.